Música Olá Hoje venho-vos fazer aqui um desafio Tag Que é o cara ou coroa Venho fazer com a Mathilde Eu vou fazer uma vez Com a moeda o cara ou coroa Para ver o que é que me calha E ela fará também a seguir Vamos lá ver as figuras Que a gente vai fazer hoje Se não conhece esta Tag desafio Que acho difícil não conhecer Pause o vídeo Vá lá abaixo A caixa das descrições E veja qual é As regras deste jogo Então vamos começar A Mathilde vai começar Que é para depois ser eu Tita Tita Mandas assim A ver qual é que sai Vá Manda para cima Coroa Coroa A coroa A matilde É Mostra o seu blush Favorito Favorito Qual é o teu blush favorito filha Estamos aqui A paleta da Yves Rocher Olha É esta e este Qual é? É esta Ela diz que é cor de rosa Que é só para mostrar Agora é mãe Não há haver espetáculo Não há haver espetáculo a fazer Ui Coroa No segundo No primeiro né Então Use o batom No lugar do blush Ok Use o batom No lugar do blush É todo óculos É aqui né Ainda tenho espelho no lugar do blush Estou mais ou menos aqui Parece uma índia Então agora não vejo nada Vamos lá filha Põe lá a cara ou a coroa? Para ti, vá Uma coroa para a Matilde O segundo desafio é Poxa, tens sorte Mostra os seus produtos favoritos Para o cabelo Olha tinta, do cabelo temos aqui A máscara e o Óleo De cabelo Qual é que gostas mais? A Matilde diz que gosta mais de máscara Esta máscara eu uso para o cabelo E para o rosto Esta máscara é muito boa Esta máscara é de... Ai... Argan oil from Marroco Eu depois explico o que é que isto tem Agora sou eu, né? Segundo desafio Está aqui uma cena engraçada Coroa Coroa Rei uma coroa Por isso também tem que mostrar o produto favorito para o cabelo Eu... Produto ou produtos Eu... Gosto estes dois É só depois explico-lhes o que é E este é o óleo de argão Gosto muito Então agora Terceiro desafio Ó filho Fechaste só assim Mas a tua mãe ainda é pior que tu Olha, saiu-lhe a coroa No terceiro Oxa Qual é que é o teu batom favorito? Neste caso é o meu Neste caso é o meu Está aqui É... É um escurinho Vou a ver eu Ah... Cara Use corretivo Corretivo com batom Está bem Eu vou pegar Ah... Miriam Mas eu estou a jogar as penhas Agora não tens cor nos lábios Ah... Quarto desafio Manda a palavra Ela caiu-lhe Coroa Hã? Não Coroa Mostra o seu produto favorito para o rosto Ah... Esquecemos dele Pausa Qual é? Mostra o seu produto favorito para o rosto É para o rosto e para o corpo É tudo Então a mãe agora Olha... Cara... Usa bronzer com pó compacto Ai mãe... É... Esta parte... Olha... Isto é... Eu não tenho bronzer Tenho pó compacto Agora não sei... Agora não sei... Mas eu vou usar como é que não dá... Acho que é assim... Esta parte não... Como... É coisas que eu não... Sim... Eu não tenho... Sempre disfarço sobre o meio Olha... Ainda bem... Acho que é assim que se usou para o compacto Se não forem... Deixem aí embaixo como é que é Porque esta parte... É uma das partes que eu não... Sei... Não sei se faço x ou não... Não sei se faço x ou não... Cinco... Eu vou só vir ao contrário... Pronto... Não vá mal... Tem uma cara... Não... Preencha as sobrancelhas... Com um lápis de lábios... Ai... Filha... Vais ficar tão linda... Anda cá... Estás-te a estriar... Agora... Eu... No quinto... Não é? Sim... Vou lá ver... Cara... Vou obrigar... Eu também... Até para não ficar a rir... E agora vou lá ver se é certo nas sobrancelhas... Mas acho que sim... Vou acertar... Olha... Devia ter aqui um espelho assim... Eu até tenho um bocadinho... Mas... Não sei se está... Oh... Dona... Está bom... Pronto... Vamos lá pôr os óculos... Eu já tiro os óculos para tirar a fotografia... Sexto... Eu só viro ao contrário... Tem coroa... Ela... Mostre o seu delineador favorito... É esta... Tem uma sorte... Calma... É da... É da Avon... Pronto... É... Eu como também não sou muito certa com o delineador... Prefiro um assim... Este é da Avon... Pronto... É... É este mesmo... Estamos a fazer o vídeo... Porque a Matilde... É que... Veio nos pedir para fazermos o vídeo... Para a mana fazer o vídeo à mãe... E então... Tiremos a ver o que é que havíamos de fazer... Ela queria fazer o vídeo com... Comigo... E então está a fazer... Vamos lá pôr o sexto... Cara... O uso do delineador... Como lápis... De lábios... É pá... Eu tenho que ir buscar o espelho... Eu nem sei dele... Vamos lá ver... Tá bom... Então agora ao sétimo... Abra a mão... Abra as boas mãos... Boa... Ainda por cima falho... Vai... Coroa... Não é nada... A última é só tirar a foto... Com o resultado final deste desafio... E use... Como capa deste vídeo... Ok... Então vamos lá filha... Para a mana tirar uma fotografia à gente... Cadu de volta da gente... Para fazermos o vídeo... Espero que tenham gostado... Deixem um... Likezinho... Aí em baixo... Comentem... Deixem propostas... E... Até... Sexta-feira... Sexta-feira...